Esse ano eu vejo São João em cada coração, tradição é cuidar da nossa gente. Pode ter canji, camilho, verde e quentão, mas o que não pode ter é aglomeração. Nesse Brasil, a Bahia tem o maior São João, mas esse ano tem que ter conscientização. A Covid já matou meio milhão, os hospitais estão com alta ocupação. E tem muita gente rezando em oração, ainda é muito grave a situação. Eu sei que nossa gente adora essa curtição, mas ainda não é hora de festa não, só quando tiver mais vacinação. Por isso, vamos fazer uma combinação. São João é com máscara e sem aglomeração. Governo do Estado.